Vou mostrar para os senhores agora uma imagem do circuito interno de um centro comercial na rodovia Antônio Raio que ontem foi alvo de furto. Dois elementos, acompanhem comigo aqui. Esse é o quiosque que tem ali e os dois estão chegando ali. O moletom cinza, o boné, o outro de camisa verde, boné e bermuda. Estão olhando ali enquanto o atendente está do outro lado, o pessoal está ali provando chapéu, o boné, aquela coisa toda e aí eles vão ali para o próximo caixa. Dá uma olhada, presta bem atenção do lado direito do seu vídeo. Presta atenção, desculpem. Olha só, ficam disfarçando, dá uma olhadinha no boné. Um pedaço aqui do moletom de cinza, ele vai lá para frente. Onde está a bolsa, ela é proprietária da loja, né? Ela é proprietária da loja. Então ele vai lá e olha, é questão de segundos. Segundo mesmo, agora presta bem atenção o que ele vai fazer ali. Pegou a bolsa, botou a mão, olha só. Botou a mão dentro da bolsa, roubou R$ 400 e o cartão de crédito da mulher. Desculpem, dá uma olhadinha de novo, câmera lenta ali. Roubou, na mão grande. Eu estou sabendo quem é, agora eu sei quem é, mas a polícia vai botar. Olha ali, safado. Mas olha, é tão rápido, porque aqui é câmera lenta, tá? Porque aqui é câmera lenta. Ele botou a mão na bolsa, levou R$ 400 em dinheiro e o cartão de crédito, o cartão bancário dessa mulher aqui que está atendendo. Só depois de algum tempo que ela foi perceber que foi roubada. Mas também vamos prestar bem atenção. Não pode deixar a bolsa ali, olha. Não pode deixar um local onde todo mundo passa. Deixou a bolsa, bobeou e o cara levou. Mais tarde, que é aliás mais tarde, questão de minutos, ele foi até um estabelecimento comercial com esse cartão. Comprou um smartphone no valor de R$ 2.400. É isso, né? R$ 2.400. Quando ele apresentou o cartão, a atendente da loja, poxa, mas esse cartão de quem é? É da minha esposa. É bem grosso ainda. É da minha esposa. Não, mas eu não posso vender sem identidade. Não, pode fazer no débito. Sabe por quê? A mulher acabou deixando a senha atrás do cartão. E isso não pode acontecer, gente. Não adianta. Não pode acontecer. Deixou a senha atrás do cartão e aí o cara fez a festa. Bom, são imagens que você confere aqui no Brusque Comunidade do vagabundo furtando. Aqui, olha, do lado direito. O vagabundo furtando, boné, camiseta, blusa cinza, moletom cinza. O comparsa dele está de verde ali, olha. E foi questão de segundos, cara. Você nem percebe. Só vai perceber quando vai usar, quando vai precisar da bolsa. Mas é uma safadeza, é uma cacara. Mas a casa vai cair. A casa vai cair para esses vagabundos já, já. Vai cair já, já. R$ 400,00 em dinheiro e um prejuízo de mais de R$ 2.400,00. São R$ 2.800,00 de prejuízo dessa mulher que teve a bolsa e teve também o cartão bancário furtado. Então, nunca deixe. Hipótese alguma. É mais uma vez aí para alertar. Infelizmente, essa mulher teve prejuízo. Mais uma vez para alertar. Nunca deixe a senha do cartão. A senha do cartão. Não deixa. De mais de jeito nenhum. Não deixa. Porque o vagabundo pode roubar a tua bolsa a qualquer momento. O que aconteceu? Ela descuidou. Deixou a bolsa ali próximo ao caixa. O cara viu a bolsa aberta, foi lá. E botou a mão grande. E com certeza... Vou falar uma coisa, hein. Com certeza já tinha passado, já tinha visto. Já tinha passado, tinha visto. O comparsa passou. Está fácil de fazer o negócio lá. Na mão grande. Na mão grande, o vagabundo forá. E fez isso. A polícia já está investigando. As imagens estão com a polícia. E daqui a pouco, bota a mão no vagabundo. Eu tenho quase certeza que... Não vou falar aqui. Tenho quase certeza quem é o cara que roubou. Tenho quase certeza. Tenho quase certeza quem é o cara que roubou.